Maravilhoso Pai, Santo e Eterno Deus Nós estamos aqui, Deus, na Tua casa No Teu templo, no Teu tabernáculo E nós viemos aqui, Senhor, para adorar o Teu Santo Nome Para falar, Deus, da nossa alegria de vivermos na Tua presença Pai, nós queremos começar a nossa oração Orando, Deus, pelos irmãos e irmãs que são vítimas das catástrofes Os Teus filhos e filhas que sofreram tanto, Deus, com as fortes chuvas Na Bahia, em Minas Gerais, no estado do Rio de Janeiro, em Petrópolis Pai, nós sabemos que ali existem famílias desamparadas Deus, famílias que perderam tudo Famílias que ficaram sem o sustento Empresários, Deus, que perderam tudo E de um momento para outro, Deus, ficaram completamente sem nada, Deus Mais felizes são aqueles, Pai, que perderam tudo E não perderam a fé Nem a Tua presença, Pai Senhor, Tu és o Deus Que providencia o escape e diz a Tua palavra Então visita, Deus, cada um deles e delas Consolos, corações, abre as portas para abençoá-los Queremos orar pela paz no mundo, Deus Nós sabemos, meu Pai, que tudo o que está acontecendo agora, Senhor Com esta guerra na Ucrânia, Pai É o cumprimento da Tua palavra Pai, nos últimos tempos A população mundial vem sofrendo muito, Deus E nós sabemos que isso já é anunciado da Tua palavra Senhor Senhor, tsunamis, maremotos, terremotos, vulcões Tempestades terríveis Guerra, Senhor A população da Ucrânia está abalada, assustada A fuga em massa daquele país, em meio à angústia, ao medo, ao desespero E eu sei, Pai querido, que tudo isso está anunciado No princípio das dores Mas, Deus, em meio a tudo isso que está acontecendo Nós queremos pedir que o Senhor console os corações Console os corações aflitos Console os corações ansiosos, angustiados Nós pensamos, Pai, nas criancinhas, nos idosos desse país Desses lugares assolados pelas chuvas Pai Ainda bem, Deus, que existe uma terra prometida Chamada Nova Jerusalém E a Tua palavra diz que não vai haver nem pranto, nem lágrima A Tua palavra diz que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima A Tua palavra diz, Deus, que o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem o amanhecer Socorre o Teu povo, Deus Socorre aqueles que não negam o Teu nome, que não desprezam a Tua palavra Socorre aqueles, meu Pai, que têm buscado a Tua face Em meio, Senhor, ao desespero, à loucura Em meio a tudo o que está acontecendo, Pai A Tua igreja, Deus, grita, maranata Ora, vem, Senhor Jesus Aguardando a Tua vinda, Deus Ainda bem que está prometido na Tua palavra, Deus Que a Tua igreja não passará pela tribulação, nem pela grande tribulação O Senhor vai tirar a Sua igreja da terra, Pai Os dias são maus Os homens se tornaram avarentos, amantes de si mesmo Mas tudo isso já estava previsto e anunciado por Ti Para prevenir a Tua igreja Mas a Tua igreja ora e clama, pedindo, Deus O Teu olhar cheio de misericórdia sobre a vida de todos os povos De todas as nações Visita, Paisinho querido Visita Cada coração aflito Deus, cada coração cansado, oprimido, sofrido, Deus Visita os enfermos, Pai querido Que estão, Senhor, nos leitos hospitalares Nas UTIs, em suas casas Visita, Deus, com a Tua misericórdia, estendendo a Tua mão com a cura, Deus Para abençoar o Teu povo Senhor, o Senhor disse que o Seu povo se clamar pelo Senhor e se arrepender dos seus maus caminhos O Senhor ouvirá a nossa oração, virá e ensarará a nossa terra E a nossa esperança, Deus, é que o Senhor escuta a oração dos crentes Daqueles que renunciam o mundo para viver para Ti, meu Pai Por isso te pedimos Socorre-nos, Senhor Socorre o Teu povo, Deus Enche o Teu povo de esperança E da Tua maravilhosa presença É isso que pedimos e agradecemos No santo e poderoso nome de Jesus Cristo Amém, Jesus Glórias a Deus Louvado seja o nome de Jesus Igreja do Senhor, a Pai do Senhor Igreja, vamos abrir na primeira carta de João Apertinho de Apocalipse Primeira carta de João, depois de Segunda Pedro Louvado seja o nome de Jesus Glórias a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus É a primeira carta de João Primeira João, capítulo 4 Vamos ler a partir do versículo 1 A palavra do Senhor nos diz Amados Não creiais em todo o Espírito Mas provais se os Espíritos são de Deus Porque já muitos falsos profetas se tem levantado no mundo Nisto conhecereis o Espírito de Deus Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne É de Deus E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne Não é de Deus Mas este é o Espírito do Anticristo No qual já ouviste que há de vir E eis que está no mundo Filhinhos Sois de Deus E já os tem de vencido Porque maior é o que está em vós Do que o que está no mundo Do mundo são Por isso falam do mundo e o mundo os ouve Nós somos de Deus Aquele que conhece a Deus ouve-nos Aquele que não é de Deus não nos ouve Nisto conhecemos nós O Espírito da verdade e o Espírito do erro Aleluia Amados Nós estamos vivendo Amados Os últimos dias da igreja na terra Não tenha dúvida nenhuma disso Nenhuma Quem lê a Bíblia Quem acompanha as escrituras Quem estuda Quem medita Sabe disso Eu tenho 61 anos de idade Então eu vim tomar conhecimento da vida A partir dos 10 anos Que até aí é criança A partir dos 10 anos Você começa A concatenar As más notícias E a juntar as coisas Aí quando você passa dos 20 Aí que você começa realmente A perceber as coisas Mas a criança desde pequena Já sabe o que é certo O que é errado Mas analise aí Nos últimos 3 anos O que é que veio acontecendo? Nos últimos 3 anos Se você voltar mais 10 anos Nos últimos 10, 15 anos Você vê que o mundo Pegou um rumo diferente O que está dito a Timóteo Quando Paulo disse Que nos últimos tempos Os homens seriam amantes De si mesmo Amariam somente a eles Que seriam desobedientes Presunçosos Maus filhos Desobedientes a Deus Aí você começa a analisar Por exemplo A Rússia Que agora invadiu A Ucrânia Mas que já está Na Síria E segundo os relatos Bíblicos A Rússia Ela vai participar Da invasão De Israel E Bachal Arassad Líder Da Síria Odeia Israel Já está aliado Com a Rússia Já faz um certo tempo E a Bíblia Fala sobre a invasão Da Rússia Pastor Henrique Estudioso da escatologia Sabe disso Então hoje Está acontecendo Coisas no mundo Que a gente para Vai analisar E diz Está bem pertinho Da volta de Jesus Quantos anos Pastor Isso aí ninguém sabe Quanto tempo vai demorar Será que eu vou ver Ou será que eu serei Arrebatado primeiro Quando você diz Será que eu vou ver E eu serei arrebatado primeiro É porque a palavra Nos diz em Tessalonicenses Que os mortos em Cristo Serão arrebatados primeiros Mas hoje a igreja Está vivendo uma época Em que a igreja Está vislumbrando Os acontecimentos Do princípio das dores Há algum tempo As coisas que estão acontecendo Ninguém estranhe Se de repente Eclodiu a terceira guerra mundial Ontem eu vi Um especialista Em armas Ele dizendo Que se houvesse Uma terceira guerra mundial E ele E esse homem É um homem que crê em Deus Ele disse Se houver uma terceira guerra mundial E não houver Uma intervenção divina O mundo se acaba Porque os países do mundo Construíram tantas armas nucleares Bombas de nêutron E são capazes De acabar o mundo Hoje ele já possui O canhão supersônico Que não atira bala Mas atira algo pior Do que a bala Que é uma onda sonora Tão forte Que se um canhão desse Fosse colocado aqui na igreja E fosse disparado Em direção O centro da cidade Todos aqueles prédios Viraria pó E você imagina aí Hoje nós temos No mundo Hoje Uma grande preocupação Mas os crentes Sabem o que está acontecendo Então a igreja de Deus Tem que viver Preparada Pastor preparada Para o pior Não preparado Para o melhor Para o arrebatamento Da igreja Preparado Para o melhor Porque Deus prometeu Tirar a igreja dele Da terra Antes da tribulação E da grande tribulação Então nós estamos Hoje vivendo Essa época E em meio A tudo isso Irmãos Os falsos profetas Os mentirosos Pregadores Dizendo que É o próprio Cristo Como existe Aquele paraguaio Como existe No Brasil O Enrico Cristo Aquele maluco Aquele louco E tantos outros Que existem por aí E as pessoas Por desconhecimento Da palavra de Deus Acreditam neles Muita gente Acredita neles Falta de Bíblia Falta de formação Cristã De conhecimento De Deus A palavra de Deus Diz que Os falsos Se possível Enganaria Até os escolhidos Você imagine aí O poder de persuasão Dessas pessoas Usadas pelo inimigo Usando o nome de Deus Para enganar o povo E o que é que a igreja Vai fazer Pastor Me diga pelo amor de Deus Ficar vigilante Olhos abertos Coração aberto Para ser Receptivo A tudo que vier de Deus E pedir a Deus Que a voz do engano A voz da mentira Não permeie o seu coração E a sua cabeça Não entre em você Capaz de mudar Suas opiniões Hoje eu estava ouvindo Um áudio de uma irmã Com a pastora Jossanete Hoje para a gente Aconselhar ela E no áudio dela Ela dizia Pastor Abro uma igreja Aqui na minha cidade Porque eu já fui Várias igrejas Mas eu chego lá E eu vejo O defeito nos irmãos Saio Vou para outra Vejo o defeito no pastor Saio Vou para outra Irmãos Quem quiser igreja perfeita Não entre Porque você também É imperfeição Não entre na igreja Irmãos Quando disseram Para Jesus Cristo Que abençoados E benditos Eram os seios Que havia amamentado Ele Ele disse Bom e perfeito É só Deus E bom e perfeito É só Ele Então eu não posso Ir numa igreja E ficar olhando Para o irmão Eu vou para a igreja Para olhar para Cristo Para olhar para a cruz Para o sacrifício Que me salvou Se eu for para a igreja Para olhar para o homem Para a mulher Meu irmão Eu vou fazer o que na igreja Vou ficar na rua Eu vejo muito mais pessoas na rua Eu tenho que ir para a igreja Tentar me consertar Eu tenho que ir para a igreja Ver os meus pecados Serem confrontados Meus erros Serem apontados Para me levar Ao arrependimento E ao perdão de Deus Então tem muita coisa errada E muita gente Está tendo uma visão distorcida Do que é se vir a Deus As pessoas parecem que não olham Para o ministério de Jesus Cristo Para o Pedro Que negou três vezes Para Tomé Que duvidou da sua ressurreição Para Felipe Que não sabia quem ele era Para a impetuosidade de João E outros defeitos mais Homens que andavam com Jesus Por quê? Porque eram imperfeitos Eu não posso olhar para a igreja Para os defeitos dela Eu tenho que olhar para a igreja Como a madeira de acássia Que foi usada para fabricar Para fabricar Aquela caixa maravilhosa A arca da aliança Que a madeira da acássia Não serve para nada Não serve para queimar Mas Deus mandou Moisés Cobrir ela de ouro Por dentro e por fora Ela ficou belíssima É o crente cheio de defeito Coberto pelo sangue de Jesus Que fica santo Fica santo, pastor Nós somos santos, pastor Porque o sangue de Jesus Está sobre a nossa vida Nós somos essa acássia A acássia é cheia de nó Você corta, ela arromba O pedaço, cai fora Porque os nós Tem nós que é quase impossível Serrar Quando serra, sai Fica aquele buraco Mas Deus, descubra de ouro E veja como é que fica E agora coloca aí Dois querubins aí em cima Para ver como é que fica Aí Deus diz Agora coloca dois mastros aí Duas hastes E carrega no ombro Porque carregar a presença de Deus Pesa, irmãos Carregar a presença de Deus Pesa, porque para carregar A presença de Deus Tem que renunciar ao pecado Tem que renunciar ao eu Tem que viver para Cristo É isso que nós temos que ser Que Deus abençoe As igrejas Os pastores Nós temos muitos pastores Que nos acompanham De outras congregações Mas é muitos Ontem mesmo Tinha um pastor No culto aqui Lá de Baraúna Um pastor muito Amável Muito querido Vários pastores Vem assistir culto aqui Eu fico feliz com isso Porque também eu assisto O culto das outras igrejas Para aprender Mas que esses pastores Que nos seguem Aproveitem esses últimos tempos Para pregar a sua igreja A salvação Para pregar a igreja O sacrifício de Jesus Para nós valorizarmos Porque está chegando O que está escrito Em Apocalipse 19 Vai chegar já já Quando o cordeiro virá Com as suas vestes Brancas salpicadas De sangue Para cobrar Daqueles que não respeitaram O seu sangue carmesim Nós temos que ter Essa Essa percepção A minha luta A minha Eu estou falando a minha Eu creio que é De cada um dos crentes É pedindo a Deus Que nos mude Cada dia mais Porque cada vez Que eu olho para mim Eu encontro mais defeito Eu não quero me sentir Santão Eu quero ser um homem Em busca da santidade Eu não quero sair Da roda do oleiro Deus me deixa Na roda do oleiro Deus transforma-me Senhor A cada dia Me ensina Deus Na tua palavra A procurar Senhor Ser santo A fazer o bem A ser teu filho de verdade Porque nós vivemos Uma luta diária Contra nós mesmos Porque o Espírito Santo Nos incomoda A mudança Ao esposo Ser bom esposo A esposa Ser bom esposo O filho Ser bom filho O pai Ser bom pai A mãe Ser boa mãe O irmão em Cristo Ser bom irmão Ser bom amigo É isso aí E os nossos pastores Todos eles Pastor Henrique Está indo para São Paulo Agora Domingo agora Ao culto e despedida Dele aqui Os nossos pastores Pastor Henrique Eu estava analisando Eu ando pensando muito Eu acho que é coisa Da velhice E eu estava pensando Como Deus é bom Porque Deus colocou Pastores do nosso lado E não foi preciso Ensinar muito a eles não Eles pegaram O caminho da pão Da vida Bem direitinho Eu escutei O pastor Elcio O pastor do Santo Antônio Dizer para mim Pastor Eu vim aprender A ser crente Aqui na pão da vida Porque antes Eu era apenas Um religioso Porque aqui na pão da vida Nós ensinamos Que para ter Jesus Tem que ser servo E não juiz Nós ensinamos A amar o nosso irmão Com todos os defeitos dele Porque ele nos ama Com todos os nossos defeitos E essa essência Da pão da vida Deus tem preservado Eu sei que é Deus Não é nós É Deus É Deus É Deus que tem dado Essa direção É Deus que tem feito Da pão da vida Uma igreja acolhedora Uma igreja Que recebe os irmãos Muitos irmãos Chegam na pão da vida Confessando seus pecados Eu digo Irmão Não se preocupe Porque o Espírito Santo Aperfeiçoa aquele Que quer Deus Vai ser aperfeiçoado E vai prosseguir assim Vamos chamar Jane Para adorar a Deus Jane está ali Com seu amor Irmão Carlos Está bonito Irmão Jane Irmão Jane está tratando Bem o irmão Carlos Irmão Carlos está engordando Isso é o primeiro sinal De mulher que cozinha bem Oh glória Irmão Jane vai louvar O hino queridos Eu peço a vocês Que domingo esteja aqui Porque Talvez por um ano Ou mais Não sei quanto tempo Vai ser A última pregação Do pastor Henrique O pastor Henrique Está indo para São Paulo E ele não vai poder Estar aqui toda hora Né Eu sei que vocês gostam Da pregação do pastor Então o pastor Vai pregar domingo Em nome de Jesus E aí ele vai estar Indo para São Paulo Aí o Ellison O Ellison ele vai Ficar me catucando Chama o pastor Henrique Para pregar Porque o pastor Henrique Não era da pão da vida Era meu amigo Já há muitos anos Congregamos juntos Na mesma igreja Mas aí Quando foi um dia Um encontro de jovens Ellison Pastor Chama Henrique Chama Henrique Para pregar Chama Henrique Chama Henrique Chamei o pastor Henrique O pastor Henrique Veio, pregou Foi uma benção Aí O pastor Henrique Veio e ficou Né Aí Dois anos depois Ellison Encontra em jovens Pastor Quem é que eu vou chamar Eu digo Rapaz Henrique Está bem pertinho Aqui agora Você me adulou Tanto para chamar ele Rapaz Jesus Cristo Diz que profeta Não tem valor Na sua terra É Eita Deus Vem achar Aleluia Glória Ao nome de Jesus Pai Santo Deus amado Nós abençoamos Em nome de Jesus Cristo Todos os dizimistas E ofertantes Da pão da vida Todos os teus filhos Pai Que tem votos E propósitos Com a casa do Pai E pedimos Portas abertas Para os que desejam Ajudar a tua obra Abençoa a todos Meu Deus No nome santo De Jesus Cristo Amém Obrigado Né Tinha pastor Henrique Vem cá Comando aqui Para lá Vou orar De você Todo dia Rapaz A coisa boa É se livrar De velho Né Obrigado Brincadeira Pastor Pai Abençoa teu filho Teu filho Chamado Escolhido Deus Para ser Pregador Da tua palavra Apacentador Das tuas ovelhas Usa ele Mais uma vez Meu pai Como poder E autoridade E dá A teu filho Deus Ali em São Paulo A direção Para dirigir A tua pão Da vida Ali Deus Que as ovelhas Que vão estar Sobre Senhor O seu apacentar Sinto a tua presença Cada dia De suas vidas É o que pedimos Em nome de Jesus Amém É Deus Aleluia A paz do Senhor Meus amados irmãos Eu vou Deixar para Expressar a minha gratidão A todos os irmãos No domingo à noite Mas confesso que O coração já aperta Né A gente sabendo Mesmo sabendo que vamos fazer Uma obra para Deus Que nós sonhávamos Algum tempo E Mas a gente fica Com o coração apertado Sabendo que Não vamos ver Muitos irmãos Vamos passar alguns dias Né Mas a gente vai Ser o pastor A gente está aqui De vez em quando Em nome de Jesus Queridos Abra a sua Bíblia comigo Em Daniel Capítulo 6 Verso 10 Glória a Deus Daniel 6 e 10 Vou tomar esse texto Aleluia Vou tomar esse texto Para falar a segunda parte Da mensagem hoje à tarde A primeira parte Será De um outro texto Daniel 6 e 10 Diz assim Daniel Pois quando soube Que a escritura Estava assinada Entrou em sua casa E em cima No seu quarto Onde havia janelas Abertas Do lado De Jerusalém Três vezes Por dia Se punha De joelhos E orava Dava graças Diante do seu Deus Como costumava Fazer Como o que irmãos? Como costumava Fazer Eu Rapidamente Elaborei alguma coisa Para falar hoje à tarde Duas partes A primeira Eu queria falar Sobre Aquilo que influencia A nossa mensagem Aquilo que influencia O nosso discurso A nossa profecia Porque A gente olhando Para a palavra de Deus Vai perceber Que queiramos Ou não Irmãos As coisas À nossa volta Podem Influenciar Aquilo que pregamos Até aquilo que profetizamos Né? Se estamos felizes Se estamos Chateados Se estamos Bronquiados Não era Para influenciar Mas como somos Humanos E a boca Fala do que O coração Está cheio Acaba influenciando Foi por isso Que exatamente Por isso Que Jonas Não queria Ir pregar em Nínive Primeiro porque Ele sabia que Deus É misericordioso E assim Que Nínive Ouvisse A palavra Que Deus Tinha para ela Eles se arrependeriam E Deus Não os destruiria E não era bem isso Que Jonas Queria Jonas Estava Influenciado Porque Nínive Era a capital Da Assíria Que estava Escravizando Israel Na época De Jonas E para libertar Israel Tinha que destruir Nínive Então Jonas Queria Unir O útil Ao desagradável Mas Deus É misericordioso Os planos De Deus Estão Sempre Acima Dos nossos Planos Das nossas Motivações Das nossas A Bíblia diz O homem faz Inúmeros planos Mas a palavra Final O resultado E a decisão Vem do nosso Deus Amém Meus irmãos Ora quando a gente olha Para João Batista João Batista Tinha Todo o ministério Caracterizado Por alguém Que foi formado Na espiritualidade Do deserto João Batista Era um profeta Carrancudo Sisudo De poucas palavras E muito Contundente Machado Está a raiz Da árvore A pata Na sua destra Ele vai juntar O trigo No celeiro E a palha Vai para o fogo Raça de víboras Essa era a tonalidade E a essência Da mensagem De João Batista Não foi por acaso Que João Tiago e João Que foram Discípulos De João Batista Quando vieram Para Jesus Tiveram que aprender O espírito Da pão da vida Jesus disse Que o apelido Deles era Filhos do truvão Porque eram Tempestuosos Em tudo Encontravam Uma razão De briga De contenda De confusão E Jesus disse Vós não sabeis De que espírito Eu sou Porque até A espiritualidade Deles Era uma espiritualidade Comprometida Eles disseram Senhor Os samaritanos Não querem Te receber Eu tive Uma ideia Vamos orar E vamos pedir Fogo Igual a Elias E fazer Uma churrascada De samaritano Vamos matar Os samaritanos Tudo Podem Senhor Porque nós Cremos Igual a Elias Quer dizer A minha espiritualidade Não pode ser medida Apenas pelo Tamanho Da minha fé Mas pela Essência Do meu amor Pelas vidas Que Jesus Planeja salvar Né João Batista Ele precisou Aprender A natureza Do reino De Deus E eu acredito Pastor Eu fui um Que aprendi Muito ao chegar Na pão da vida Ao caminhar Com o Senhor Né Porque As igrejas Por onde passei Nós tínhamos Uma doutrina Bem radical Eu me lembro Quando jovem Lá pelos meus 20, 25 anos De idade As jovens Da igreja Desviavam o caminho Porque a gente Olhava Se tinha Fivela Se tinha pulseira Se estava de batom E aí meu amigo O sangue de Jesus Te repreenda Era uma exortação Só Nós éramos Extremamente Radicais Culto de doutrina Era porta fechada Só entrava Com cartão De membro Irmãs Eram disciplinadas Por ter tomado Coca-Cola Era assim Até Coca-Cola Foi num congresso De pastores Que a Coca-Cola Foi liberta Um pastor Abriu e fez Saiu o demônio Pronto O gás saiu Saiu o demônio A Coca-Cola Foi liberta E nós tomamos Coca-Cola Hoje sem ser disciplinado Né Mas meus amados Nós precisamos Aprender a essência A natureza Do reino de Deus Que não é discriminar Não é julgar Não é reclamar Não é murmurar É adorar É glorificar É exaltar Evangelizar É salvar vidas E libertá-las Para a glória De Deus A pergunta Dessa primeira parte É O que está Influenciando Sua mensagem Eu detesto Pregar Depois Que eu escuto Alguma coisa Que me entristeceu Porque eu fico Fazendo força Para essa coisa Que me entristeceu Não entrar na minha mensagem Eu fico brigando Com ela Vá pra lá A sua tristeza Aqui é a direção Do Espírito Santo Não tem nada a ver com você Sabe Porque é assim Uma vez eu fui pregar Em Pindamonhangaba No Instituto Bíblico E eu não queria Ir para o Instituto Bíblico Ouvir os alunos Antes de pregar Mas me levaram Eu tive que almoçar Com eles E aí chegaram Começaram a falar Das dificuldades Do Instituto Das injustiças E eu ouvindo Aquilo poluiu A minha mente Misturou-se Com a minha mensagem E eu dei uma doutrina Naquela formatura Sabe E me arrependi Depois Deus Eu fui influenciado Não era para ter Falado isso 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 Sabe Ficou ponteado Daqui Dos meus sentimentos E não da unção Do Espírito Santo Então nós precisamos Ter cuidado Com a profecia Que vamos liberar Para o irmão Com a pregação Que vamos pregar Para ela não vir Influenciada Caracterizada Modificada Falsificada Pelos sentimentos Que passam Irmão Sentimento de raiva Tristeza passa Mas a graça De Jesus Permanece Para sempre Louvado Seja Deus Amém Ora Aqui mesmo Na pão da vida Quantas vezes Eu cheguei Para o pastor Dizendo Pastor Vamos orar E queimar fulano Vamos Vamos dar um jeito Nesse momento Ele não quer nada Pastor E o pastor Não Henrique Não é assim Henrique Você vai ver Vamos dar um tempinho Que ele vai E eu ficava Observando Mas daqui a pouco Mudava Os ânimos Mudam Os sentimentos Mudam As pessoas Amadurecem Né pastor Nós dois Especialmente O senhor tem mais experiência Que eu Mas a maioria Vão amadurecer Vão descobrir Que aquelas coisas Que te irritavam Que te chateavam Que te queriam Fazer desistir Passaram E olha como você está Vitorioso Crescendo Para a glória De Deus Para a glória De Deus Não deixe Influenciar A sua doutrina A sua mensagem A sua profecia A sua profecia A sua profecia Porque irmãos A profecia Segundo a Bíblia Em 1 Coríntios Diz que é Segundo a medida Da fé E a medida Da fé É a nossa Maturidade A medida A medida da fé É a expressão Do Novo Testamento Para dizer A profecia Tem que ser Segundo a maturidade Nossa espiritualidade Madura Para transmitir A palavra De Deus Sem erros Sem misturas Sem humanismos Sem nenhuma Dessas características Que não foram Inspiradas Pelo Espírito Santo Amém Meus amados Que a nossa vida Seja influenciada Totalmente Pela presença Do Espírito Santo Olha Quando você quiser Se vingar É você Quando você quiser Perdoar É o Espírito Santo Faça o que ele está mandando Aleluia Quando você quiser Falar umas verdades Na cara É você Quando você quiser Orar É o Espírito Santo Que está dizendo Vai orar Que eu resolvo Vai orar Vai orar Que eu resolvo Aleluia Porque quando Deus Tem algo grande A fazer Ele tem que nos fazer Dormir Para a gente Não atrapalhar Quando Deus Decidiu fazer Eva Construir Eva Para o casamento De Adão Deus fez o que Com Adão? Adorme Colocou Adão Para dormir Durma bebê Que eu vou preparar Uma esposa Para você E eu não quero A opinião sua Vai ser do meu jeito Aleluia Então muitas Muitas vezes Nós queremos Atrapalhar O que Deus Vai fazer Tentando dar Uma ajudinha Então Deus Nos diz Vá orar Vá orar Você quer que o processo Aconteça Quer que o milagre Chega Vá orar Não atrapalhe Não atrapalhe Vá orar Vá buscar A presença Do Senhor E é por isso Que a segunda parte Fala Da importância Da oração Da oração Quando eu ouvi Ontem a missionária Adriana pregando Veio essa palavra Ao meu coração Que Daniel Não foi orar Por causa Do decreto real Ele tomou conhecimento Mas a motivação Da oração De Daniel Não foi o decreto Ele costumava Orar Da mesma forma Eu vou continuar Buscando a Deus Vou continuar Buscando ao Senhor Porque a oração Do crente Não deve ser motivada Pela tua aflição A tua angústia A tua dor Mas pela comunhão Com Deus Oração É comunhão Com Deus Irmão Não é só Me dá Senhor Me responde Me socorre Não Não é só isso Oração É Senhor Como é que tu vai me usar Essa semana? O que o Senhor Vai fazer comigo? Maravilha É comunhão Com Deus O que é que eu tenho A aprender Senhor? Onde eu tenho Que crescer? Onde eu tenho Que mudar? Né? A oração Lá em Jó A Bíblia diz Orará ele Em todo o tempo É a prova Do crente verdadeiro Ele ora Em todo o tempo Seja bonança Paz Alegria Ele vai estar orando Seja decreto Seja tribulação Seja o que for Que Satanás Levante sobre a terra O crente Vai continuar Orando E a atitude De Daniel De ir orar Me diz Uma coisa Crente Desde que ora Não foge Da batalha Porque a maioria Teria deixou Teria deixado a igreja Ele vai buscar Ele vai buscar a Deus Ele vai buscar Ao Senhor Porque a oração Aí sim É a chave Que nos concede Vitória Todas as mais Árduas lutas As mais Árduas lutas Daniel 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 se viu E lançado Na cova Dos leões Para ser destruído Pelos leões Pelo juízo Daqueles que fizeram A cabeça do rei Para persegui-lo Mas amados O crente que ora Ele se abandona Ao cuidado De Deus Em momento nenhum A gente vê Daniel Dizendo Deus Por quê? Por que o Senhor Me deixou passar Por isso Por que essa doença Por que esse desemprego Por que essa situação Na minha casa Não Daniel vai A Bíblia diz Que ele abria a porta Orava Dava graças Louvava Sete hinos da harpa Cinco hinos de sangue Glória a Deus Louvando e exaltando O nome de Jesus Num culto doméstico Numa comunhão pessoal Esse crente Tem tempera Esse crente Tem consistência E não vai ser Uma cova dos leões Que vai amedrotá-lo E foi por isso Que ao ser lançado Na cova dos leões Ele recebe a vitória Ele diz Deus enviou o seu anjo E me poupou E me livrou Aleluia Porque a oração É chave Para alcançarmos As vitórias Na nossa vida É construção De bênção Para a nossa vida Amém meus irmãos Deus abençoe a todos Eu quero agradecer Por essa rica oportunidade O pastor vai completar agora Aleluia Glória a Deus Hein? Louvado seja o nome de Jesus Nós estamos vivendo uma época de Isso serve para todos nós Uma época que nós estamos orando pouco Pouco Sabe por quê? O ser humano Ele se habitua As coisas Ele é um ser Que se acostuma A situação E nós estamos Acostumados As coisas Muito rápidas E a nossa oração E a nossa oração está ficando rápida O nosso diálogo com Deus Está De flash Eu tenho certeza Que as pessoas que oram hoje Estão orando menos Sabe por quê Irmãos? Porque esse mundo moderno Está nos proporcionando isso Os carros Cada vez mais veloz As pizzarias Tem pizzaria em Mossoró Que você pede a pizza O entregador já está na rua Com dez pizzas Dentro da sacolinha lá Na caixinha dele O motoboy Quando você pede O cara só liga para ele E fala Olha, volta aí Para o Alto São Anoel Estão pedindo uma pizza De calabresa Lá na casa do Rawlinson Ele já chega lá Quando o Rawlinson Tecna E ligou o telefone A campanita Vixi Já? Tá, eu vou comprar Dessa pizzaria Porque é rápida demais Não era que a pizza Já estava lá Eles estão fazendo isso agora As pizzas Que tem mais saída Já estão prontas E assim é tudo na vida Só que esse hábito No mundo Não pode ser colocado Com relação a Deus Deus ele gosta tanto De ouvir a voz da gente Que Jesus pergunta Para Bartimeu O que tu queres Que eu te faça Só para ouvir ele falar Jesus tinha ouvido Ele gritando lá Jesus, filho de Davi Tem miséria Traga ele aqui Estou gostando desse crente aí Ele gritando aí Traga ele aí O que você quer que eu te faça? Será que Jesus não sabia Que ele queria ser curado Da cegueira? Mas isso é o que eu veja Então veja O diálogo do crente com Deus Gera milagres Só que as pessoas Se habituaram A orar É orar Quando estão trancados É bom Mateus 6,6 Diz Tranca a porta do teu quarto E ora É ótimo isso Mas você pode orar A qualquer momento Dirigindo O seu local de trabalho As mulheres Na pia Lavando louça Lavando roupa Passando a roupa do marido Senhor Fazer um sujamento Nessa roupa Tem que orar Tem que falar com Deus Porque Deus quer ouvir a sua voz Amém? Venha amor Vamos orar Glória a Deus Essa é a vontade de ir embora Maravilhoso Pai Santo Deus Nos ensina a orar Deus Derrama sobre a tua igreja Senhor Os dons Os frutos Do teu santo espírito Senhor Nos dá especialmente O fruto do domínio próprio Nos ensina O fruto da visão Para ver as coisas Grandes Que o Senhor Está fazendo Na vida De todos os crentes Abençoa todos os irmãos Que estão conosco Nesta campanha Pai Honra as profecias Que estão saindo Da boca dos teus filhos E que tudo isso Deus Seja para a glória Do teu nome Deus Escuta a nossa oração Traz paz Ao mundo Deus Chega ali na Ucrânia Pai O daquele povo Está apavorado Quantos crentes Estão ali Deus Clamando pelo teu nome Ouve a oração Daquele povo É teu povo Deus Ouve a oração Dos brasileiros Que ficaram Sem casa Sem lugar Senhor Devido as fortes chuvas Os temporais Socorre a todos nós É o que pedimos Em nome de Jesus Amém Somos mais que vencedores Nós somos mais que vencedores Vamos continuar vencendo Senhor Que a graça de Deus O amor de Jesus As maravilhas Do Espírito Santo Seja sobre a vida De todos nós Hoje e sempre A igreja diz Amém Deus abençoe Deus abençoe Amanhã tem culto e ensino Né? E amanhã tem o último Pocinho da semana Amanhã Deus abençoe até amanhã Queridos do Youtube Deus abençoe vocês Em nome de Jesus